Seja bem-vindo a Natural Fitness. Hoje, neste vídeo, irei mostrar para você como realizar o rastreio do seu produto da Rodonaves. Primeiramente, abre o seu navegador de sua preferência. Estou usando o Google Chrome. No Google, você digita Rastreio Rodonaves. O primeiro link. No campo Consultar Por, você pode selecionar Nota Fiscal. Aqui você coloca o seu CPF ou CNPJ. No caso, eu vou colocar o CNPJ da nossa loja. E o número da Nota Fiscal. Clique em Rastrear. No campo Visualizar Detalhes, você tem maiores informações da sua encomenda e por onde ela está passando. Estes são os detalhes do seu rastreio. Espero ter ajudado. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor de qualidade. A Natural Fitness agradece. E até a próxima. A Natural Fitness agradece. A Natural Fitness buti. A Natural Fitness, você tem maiores острos de alta na sua loja. Obrigado.